Os moradores das localidades de Fontainhas, Corvo e Forminguinhas denunciaram a ausência de rede móvel e mau estado das trilhas nestas localidades no interior do município da Ribeira Grande, em Santo Antão. Aproveitando o debate sobre o turismo sustentável no segundo dia do Fórum Nacional da Juventude que decorre no município do Porto Novo, o representante das comunidades Rui Graça alertou para os problemas que condicionam a atividade turística nessas aldeias. Além da falta de rede móvel, o líder comunitário avisou ainda que a trilha turística entre Cruzinho e Ponta do Sol que abarca Fontainhas, Corvo e Forminguinhas está muito deteriorada e pediu atenção das autoridades competentes para a necessidade de se proceder a intervenções urgentes nesse percurso. No caso dos caminhos vicinais, Rui Graça exortou a união entre os poderes públicos e essas comunidades para a reabilitação dos percursos, cuja situação, a seu ver, está a pôr em causa a segurança das pessoas que neles transitam. Entretanto, no hábito do projeto Raízes Consolidar vai ser instalado em Fontainhas um posto de informação turística, anunciou na terça-feira o coordenador deste projeto cofinanciado pela União Europeia, Cooperação Portuguesa e pelo Fundo do Turismo. Igualmente, a estrada de acesso a Fontainhas está a ser requalificada pelo governo.